Bom dia, estava ouvindo agora um discurso de um vereador, um bobão, falando que eu sou do PTB. Sou sim do PTB, PTB de Getúlio Vargas, que criou a CLT, falando de Roberto Jefferson. Foi o Roberto Jefferson que denunciou o Mensalão. Isso é orgulho até para o PTB. Agora deixa eu te dizer, a reforma da Previdência foi votada no governo Bolsonaro. Eu não era mais nem deputado e ela não atingiu 90% dos maranhenses. Deixa eu te dizer uma coisa, ô João Ribeiro, você é um pau mandado. Vocês é que não dão aumento para os professores. Veja o quanto tempo faz que vocês não dão aumento para o técnico de enfermagem. Vocês que perseguem funcionários. Nós vamos fazer a melhor administração do Arame. Vamos tratar bem o funcionário, não vamos perseguir, vamos respeitar. Ainda vou ver elogios seus sobre a nossa administração. O Arame vai viver um novo momento, um momento de desenvolvimento. Um grande abraço a todos.